Fala galera, jogo fechado na área! E nós estivemos presente na grande festa de mil gols do Irineué! O nosso repórter de rua, Leandro, junto com a família Vitrine, estava lá fazendo uma grande festa. Acompanhe! Música Eu prevenciei o gol do Irineu, caralho! O passe foi meu! Muita felicidade pra esse momento, caralho! Muito tempo, 15 anos correndo atrás desses mil gols. É nóis! E a TV Jogo Fechado esteve presente nesta grande festa de mil gols do nosso Irineu Golé! Fizeram camiseta, fizeram uma bela partida, teve bom de perna, teve chapéu, teve tudo que uma boa partida do futebol pode ter. É, e o mais importante, aquela resenha espetacular que não pode faltar. Porque o Irineu fez na família Vitrine. Jogar no Vitrine, como diz assim, é uma sensação inexplicável. É inexplicável, o grupo, a rapaziada, é tudo, cara, é show de bola. Não tem, é um grupo assim que dificilmente você vai encontrar. Eu só gostaria de deixar registrado aqui que o passe para o mil gol do Irineu foi do pai, né? É diferente, né? Olha o tapa na bola, tá maluco. Aí fica fácil o Irineu fazer. Com um toque desse, tá de sacanagem. Olha, é muito simples. Tem que aproveitar, tem que curtir o momento, tem que incentivar. Esporte é isso. Momento sério, dentro de campo, ninguém gosta de perder, mas o que mais vale é estar junto com o pessoal, estar fazendo parte da festa, colaborando e curtindo. E quando você leva uma toca, você tem três opções. Primeiro, ficar tranquilo. Segundo, você segurar o adversário. E terceiro, você olhar para o chão para verificar se perdeu a toca ou não. Cadê minha toca? Peraí, eu perdi a toca. Não estou achando. Cadê a toca? Deixa eu ver. É isso aí. Esse camisa 7 aí, não vai passar por mim. Na minha época, a gente jogava mais campeonatos, né? Foram dois meses e meio de muito esforço, muita dedicação e, acima de tudo, de muita paixão. E treinava para jogar fora, jogar aqui na região, jogamos São Paulo, aspirantes, galera que jogou fora. E na nossa região, nós temos aqui a Padroeira, nós temos outros campeonatos que ajudam muito para a molecada que vem aí, né? Uma coisa é certa, fazer mil gols, qualquer um faz. Agora, dar um corte desse na zaga, não é para qualquer um. Olha, toma, isso, não é para qualquer um, não é, não é, não é. E nós estamos aqui com a Buzi Uzi Ceia. 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 Ué, então, beleza parceiro? Beleza, meu querido. Para você participar desses mil gols do Rineu, é muito bom, né, cara? É um prazer, uma satisfação fazer parte dessa equipe. Foi assim, o pessoal de pouco tempo, o pessoal de família, gostoso de jogar, mano. O presidente também, o presidente está filmando. Dezinho! Filmando não, tapando luzinho que está difícil. Então, o Elton fez o trombou, ganhou e nós estamos aqui. Reginaldo Rossi fez o lançamento para o Rineu Gol. Nós estamos aqui na expectativa de observar o gol de número mil. Bateu para o gol! Gol! No Rineu Gol! É só isso, é paciência. A paciência supera tudo. A Bíblia diz que por trás de uma grande mulher tem um grande homem. Então, eu acredito que seja um grande homem no meio da família dele. Perfeito, perfeito, perfeito. Você está bem, filho? Melhor do que ontem. Irineu, mil gols. Bom demais, né? A melhor qualidade dele é na hora que ele desboliza de um lado para o outro. Se coloca no meio da zaga e pega a bola e sai arrancada. E bate na saída do goleiro. É uma jogada ofensivamente de decisão. Nossa, você falou bonito. Parece de um lado para o outro. Porque o atleta que sabe desbolizar saindo de um lado para o outro tem mais opção de receber a bola. Você sempre falou bonito assim ou é agora? É filosofia de dia a dia, entendeu? Eu presenciei o gol do Irineu, caralho! E o passe foi meu! Muita felicidade com esse momento, caralho! Muito tempo, 15 anos correndo atrás desses mil gols. É nóis! Hora de agradecer o pessoal que te ajudou no começo aí, você chegar nessa marca bacana aí, de mil gols aos 32 anos. Acho que 33, bem antes que Romário e Túlio Maravilha, por exemplo, né? Eu quero agradecer o time do Horto, Ibama, que lá tudo que começou. Lá quando parou foi 669 gols, aí comecei a continuar, 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 até chegar no vitrine. E aqui eu fiz o milésimo gol com essa galera toda, boa, gente boa, firme. E o Dequeimar Rosca que me convidou e o Henrique. Só quero agradecer a vocês tudo aí. Foi um cara que a gente desejou muito aqui no time, já teve algumas passagens curtas com a gente aí, de jogos aqui e lá e tal. Até que a gente fechou realmente com ele aí, pra ele tá vindo e daqui ele não sai mais. O Irineu é nosso e o mil gol é no vitrine. Semana passada foi, nós fizemos, foi uma missão, né? Cada um procurando nas árvores lá do Horto, que diz que marcou em alguma casca de árvore lá também, quando ele jogava lá. Então trazer a casca aqui, não deu. Faz o lançamento, Yuri, 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 caiu na área, nada, se jogou, se jogou. Tita na bola, faz o lançamento. Protagonista. Paranelepípedo. Orinitorrinco. Otorrinolaringologista. Pterodáctilo. Estamos aqui com o Edmilson, o cara que levou o gol de número mil do Irineu. Naquela emoção, o que você sentiu quando você viu a bola entrando? A bola entrou no gol, né? Mas assim, tô entendendo nada. Nós observamos que é um cara que tem muita qualidade. E como você consegue bater o escanteio assim, cara? Mesmo assim que você consegue bater o escanteio? Primeiramente, cara, é um dom de Deus. Eu acho que tudo foi uma adaptação na vida. Dificuldade na... Quando eu quebrei a perna, erro médico. E Deus, ele preparou tudo. Eu presenciei o gol mil do Irineu, caralho! E o passe foi meu! Muita felicidade pra esse momento, caralho. Muito tempo, 15 anos correndo atrás desses mil gols. É nóis! Irineu, 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 Irineu! É nóis, caralho! Não leva pra decoração, não. Agora deixa eu entrar no seu lugar. Isso aí, o... Parabéns, Irineu Gol e a toda a família Vitrine por essa festa maravilhosa. E o mais importante é a comemoração dos mil gols do Irineu Gol. E eu fui!